O espaço no site se chama Mônica é o seguinte, aqui você abre o coração, você pede opinião, fala sobre uma dúvida, pede colo e foi num desses e-mails que eu recebi no viverembrasilia.com que uma moça fala que é frígida e eu converso com uma psicóloga e agora no comentário aqui no canal, uma outra moça diz, eu não sinto tesão com meu marido e nem prazer com ele, o que eu faço? Nos magoamos muito no passado e sofro muito com isso. Eu vou preservar o nome dela, está aqui no canal, mas eu vou preservar e o canal é o Viver em Brasília no YouTube. Sem dúvida alguma mágoas, ofensas, agressões que vêm se acumulando ao longo dos tempos resultam em alguma mudança, né? Certamente algum distanciamento, como a gente começa a quebrar um cristal, ele não vai ficando mais o mesmo. Mas eu acho que é preciso descartar, e conversei com algumas ginecologistas sobre isso e todas as três falaram a mesma coisa. É preciso descartar o fator orgânico, se é algum problema hormonal, se está acontecendo algo com o seu corpo, primeira coisa. A segunda é você descobrir os seus momentos e seus lugares de prazer, né? Conhecer seu próprio corpo e dizer abertamente a ele do que você gosta, quando você gosta, como você gosta. Isso é intimidade. Então é importante você ir descobrindo com ele. Agora, quanto às mágoas, é preciso limpar esse balde de água suja. O balde, quando está cheio de água suja, ao invés de jogar fora, se a gente for colocando água limpa, 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 ela vai transmutando. Então, eu penso que você possa mudar essas mágoas por algumas novas realizações, novas experiências, mas isso em comum acordo. Vocês dois conversando a respeito. Porque, certamente, isso é via de mão dupla. Ele também tem algumas mágoas, né? Então é importante zerar e vocês dois irem descobrindo, aos poucos, ou com muita boa vontade, o que é que na intimidade provoca mais prazer e mais desejo em você, por exemplo. É melhor do que simplesmente você virar para trás, deixar tudo para trás e dizer que a história foi de mágoa. Não. Vamos resgatar as coisas boas e descobrir o que é que o seu corpo diz. Descarte algum problema, vá ao ginecologista, mas observe. Se o seu corpo está falando, é porque alguma coisa precisa ser trabalhada. E aí talvez seja a descoberta do próprio prazer. E você também pode visitar o meu canal no YouTube, Viver em Brasília, e lá você encontra muitas entrevistas interessantes com médicos sobre procedimentos, com pessoas empreendedoras, histórias do cotidiano que têm muito a ver com a gente. Te espero lá, tá? Tchau. Tchau.